...de uma urna eleitoral, aquelas antigas que a gente colocava a cédula com o nome do candidato, né? Essa é a Câmara Legislativa de Brasília, não temos vereadores, mas temos 24 deputados distritais que votam pela lei orgânica da cidade. Aqui nós temos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e aqui o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, aqui a gente encerrou a administração distrital. Agora a gente vai, a gente tá aqui, a gente vai mirar à direita e vamos para Asa Sul, uma das áreas residenciais da cidade, Asa Sul e Asa Norte. Essa área verde à direita de vocês é o Parque Urbano Saracubiché. Esse parque em extensão é maior que o Central Park em Nova Iorque. Essa área aqui, esse parque. Essa área aqui. Essa área aqui. Essa área aqui. É que daqui a pouco vai ter carnaval. Aí o pessoal aqui estão chegando. Olha lá, já tá esquentando. Olha o esquento ali. Tá esquentando. Olha o esquento. Tá com esse calor, meu? Porra. Nossa, gente. Não, o carnaval já é meio despido, né? E agora você pode aproveitar, ó, tá quieto e vamos adiá-lo tudo. Pira tudo aí. Olha lá. Olha só. Esses prédios são muito especiais. Não, esses prédios são hotéis. Ah, o setor hoteleiro sul. Vocês estão no setor hoteleiro norte e no setor hoteleiro sul, tá? Então agora, daqui a pouco a gente chega na área residencial, mas a gente ainda não chega. Aqui é só hotel. Aqui é o prédio empresarial. Essa é a verdade, é o setor comercial, né? Sabe, é o setor comercial. Parte da cidade. Sara Kubitschek. O excedente deve ser dona, né? É, dona do excedente Sara Kubitschek, em homenagem à esposa desse excedente. É, dona do excedente Sara Kubitschek. Não tem disputa, né? Ou tem? Não, tem não. Só um ótimo para tomar aqui. Isso, só um ótimo para que a gente vai querer ajudar. É isso, da comércio ambulante e tal. Não tem muita água aqui, né? Sim. Bom, aí no caso, amanhã é normal, né, expediente, ou não? Não, amanhã é... Não, amanhã é segunda, né? Terça-feira que... Então é um dia que é feriado, né? É terça-feira que é feriado, né? Ah, então é... Eu ia na Câmara, então não vou votar nada. A Câmara vai estar aberta para a visita. Não, mas ela vai estar fechada para esse período. É para o Saminho botar uma lei lá para o Bolsonaro. Esquece. Mas tem como fazer visita lá. Aonde? No Congresso Nacional. Todo dia. Mas entrar lá? É, entrar lá. Amanhã? Sim. Ah, então vou bater. Amanhã. Vale a pena. Agora, agora... Aí vai... Vai no... Bom, o que eu ia falar, eu acho que dia nenhum pode. Seria para subir, para ir em gabinete, andar nos corredores normais. Não sei, porque agora vai ser carnaval, então vai lá só na quinta-feira, não é? É, olha lá, quinta. Na outra semana, pode ser. Funciona normal, não é? Mas lá, se o Congresso Nacional abre para feriado, será? Não, não é? Não, abre. Para visita, só. Para visita, esse dia de semana está liberado, esse catálogo está liberado. Ah, então tem, só vai abrir também. Vai abrir. Só quarta-feira vai abrir só uma títica hora. Amanhã eu vou ir em Goiânia rapidinho, então eu vou ir lá. Pessoal, à direita de vocês está a área residencial, tá? E a gente vai conhecer agora... São Paulo, o Mônusco, a gente vai conhecer agora... A Igreja, em homenagem ao padre italiano que criou a ordem dos 11 anos dentro do catolicismo, essa ordem ela fez um trabalho de catequização e educação aos jovens. Ele é considerado o padroeiro da juventude. Ele nunca veio ao Brasil e no ano... Então, para aqui fora, vamos... A gente entra, então. Para aqui fora. Quer que traga água para você? Tem água para vender aí? Lá tem um devedor. Ah, então vamos lá, doutor.